E aí família, tudo verde? Bom gente, tô dando risada, tô dando risada desse final aqui de jogo, né? Porque hoje eu tava assim, um olho no jogo do Palmeiras, outro olho no jogo do São Paulo e do Flamengo, outro olho no jogo do Inter e do Corinthians, né? Corinthians, gente, o Corinthians é tão emprestável, o Corinthians não serviu nem pra entregar um jogo, cara. É lógico, né? A gente, todo mundo tava torcendo contra o Flamengo, né? Torcedor de Palmeiras, enfim. Até mesmo, eu acho que os próprios torcedores do Corinthians estavam pedindo aí pro time do Corinthians entregar, mas eles, né? Não sei o que acontece, gente. Não sei, não sei. É um campeonato brasileiro hilário, na verdade, porque desde o começo do campeonato, né? Um jogando pro outro. Calma, a gente vai falar do Palmeiras, tá? Mas a gente não pode deixar de falar aí, né? Que o Flamengo levantou mais uma taça, foi campeão brasileiro novamente, num campeonato desse ano que todo mundo lá, um jogando pro outro. São Paulo não quis, o Atlético Mineiro não quis, o Inter não quis. Gente, o Inter teve chance de ganhar, perdeu do esporte, teve chance de ganhar e ser campeão em cima do Flamengo, ramelou. Aí hoje, contra o Corinthians, não conseguiu. Apesar de que eu vi alguns lances ali também, teve gol anulado, né? Dois gols anulados, teve lance de pênalti não dado. Mas assim, não tem como você torcer pra um time também que não fez a parte dele. Como eu falei, foi um jogando pro outro, tanto que o Flamengo perdeu hoje. Eu achei, eu juro, eu achei que o mais improvável de acontecer era o Flamengo perder pro São Paulo, né? Mas, o que foi é o contrário. O Inter não conseguiu fazer um gol em cima do Corinthians, não sei se é o nervosismo. Mas assim, se dane, fique mais, fique 100 anos aí na fila também. A gente tem que torcer pro Palmeiras, né, gente? Não adianta torcer pro time dos outros, né? Dar aquela secada básica, não adianta. Tem que torcer pro que a gente, pra camisa que a gente veste aqui. E agora a gente tem jogo importante aí contra o Grêmio, né? Bom, eu até esqueci de pedir o like pra vocês inscreverem no canal, ativarem o sino de notificação aqui. Comecei empolgada falando dessa final de brasileiro. E todos os méritos, né, ao Flamengo que estava aí, não sei quantos jogos, sem perder. Levantando mais uma taça. Eles investiram pra isso também, assim como o Palmeiras vem fazendo nos últimos anos. Temos que ser sinceros, né? São times que estão, que vão sempre brigar aí, se continuar fazendo o mesmo investimento, com os mesmos elencos, né, fortes. Vão ser times que vão continuar brigando todos os anos. E pros outros times chegarem até onde Palmeiras e Flamengo tá aí ganhando títulos, né? Intercalando um com o outro aí, precisam reforçar também. O Atlético tá vindo forte, né? Fazendo algumas contratações fortes. Inclusive o Atlético, né, que jogou contra a gente. Ganhou de 2 a 0. Eu não tô nem um pouquinho incomodada. Foi um jogo pra gente, né, só assistir mesmo porque é o Palmeiras que tava jogando. Mas todo mundo ali reserva tudo, tudo. Até o goleiro foi o Vinícius. E ó, que goleiraço o Vinícius, hein, gente? Pelo amor de Deus, o que o menino pega o Palmeiras fazendo escola. Sempre foi, né, escola de goleiros aí. E muito importante saber que nós temos o Vinícius aí pra substituir o Everton um dia, quem sabe, né? O Palmeiras fez um primeiro tempo... Eu achei que foi melhor que o Atlético. O Palmeiras buscou mais o jogo. Teve algumas chances. Mas não conseguiu finalizar, não conseguiu fazer o que tem pra fazer, que era o gol, né? O Wesley foi muito bem. Teve um chute do Wesley na trave, inclusive do passe do Lucas Lima, isso no primeiro tempo. Aos 4 minutos eu tava na rua ainda, não vi, tá? Porque quem assistiu o vídeo de informação que eu fiz, um pouquinho antes do jogo, uns 10 minutinhos, assistam, tá, gente? Tem informação importante sobre o jogador fora da Copa do Brasil aí. Eu vou até deixar no card aqui pra vocês assistirem. Mas aos 4 minutinhos teve um lance aí que o goleiro do Atlético deu uma entrada fortíssima no Lucas Lima. O Lucas Lima saiu dando pirueta. Pra mim era até pra expulsão. Tem essa agora, né, de que goleiro não pode ser expulso mais, quando é o último homem, enfim. Mas era um lance que, pra mim, o cartão amarelo ficou barato, né? Até mesmo quanto um jogo que não vale merda nenhuma, eles dão um jeitinho aí pra dar aquela prejudicada no Palmeiras, né? Porque se é expulso, já é um jogador a menos, um goleiro ainda, né? Aí o Palmeiras poderia até mesmo ter ganho esse jogo com o tanto de reserva que a gente tava hoje, né? Inclusive, se eu não me engano, na hora que eu vi a escalação, eu acho que o Breno Lopes tava de lateral. Eu falei, o que que tá acontecendo, né? O Esteves de ponta, que ele já tinha colocado em outros jogos também. Então, assim, foi aquele jogo mesmo só pra gente finalizar o Campeonato Brasileiro aí, que tava sendo disputado pelo Flamengo e pelo Inter, mas nós tínhamos que cumprir aí mais um jogo, né? Cumprir a tabela. Segundo tempo entrou o Danilo Verón, Marcelinho, saiu o Zé Rafael, o Wesley e o Gabriel Silva. O Gabriel Silva muito apagado novamente, eu quase nem ouvi falar dele. O Wesley, como eu falei, até fez uma partida ok, né? Por tudo que ele passou, acho que ele ainda tá em recuperação, mas ótimo. E teve uma, antes do que eu falei, comecei falando do goleiro, né? Antes do gol, dos dois gols do Atlético, inclusive os dois gols com assistência do Keno, né? Eu, Keno, eu gostava muito do Keno, gente, de verdade. O Vinícius fez uma defesaça ali, né? Um chute a queima-roupa praticamente. Ele fez uma defesaça, por isso que eu falei que é um grande goleiro aí pra substituir o Everton no futuro, né? Até mesmo pra ser o reserva oficial do Everton, viu? Enfim, gostei bastante, assim, do Vinícius, como eu falei, do Wesley também. Foi os únicos pontos positivos de hoje. O Abel vai ter um pouquinho de trabalho aí pra montar o time contra o Grêmio. Eu acredito que ele tá pensando quem vai ser o meia dele. Eu acho que talvez a dúvida dele seja o meia, né? Será que vai ser Scarpa? Será que vai ser Veiga? Provavelmente vai ser o Veiga, né, gente? Que não jogou hoje. Lucas Lima? Lucas Lima nem pensar, né? O Lucas Lima não serve nem pra entrar no segundo tempo. Apesar de que o Lucas Lima hoje não fez uma partida tão ruim assim. Mas no segundo tempo o Palmeiras caiu bastante aí, o Atlético cresceu. E assim, pelo Atlético estar com o time titular, né? Foi entrando no segundo tempo alguns jogadores titulares. O Palmeiras até conseguiu segurar bem, né? Com um time que a gente não tá acostumado a jogar aí, não tá entrosado nem nada. Então, assim, tá ruim, mas tá bom, né não? A fim do Campeonato Brasileiro, amém, né? O Campeonato Brasileiro aí que começou, parou, tudo que aconteceu nesse ano de 2020. Agora vamos continuar agora, porque vai começar o Paulista. O Palmeiras já pega logo o Corinthians semana que vem, mas o foco principal aí é contra o Grêmio. O Palmeiras fazer um bom resultado em casa... Um bom resultado fora, gente. E depois um ótimo resultado em casa. O primeiro jogo eu acho que ainda é muito importante. Eu não vou falar que é mais que o segundo, porque o segundo você ergue a taça, né? Mas é um primeiro jogo, o Palmeiras fazendo um resultado muito bom, já deixa a gente tranquila aí. Bom, então é isso. Coitado, eu ia falar coitado. Não, coitado não, não tenho pena não de São Paulo, não. São Paulo essas horas lá tá vendo o Flamengo erguer a taça lá no estádio deles, né? Deve ter jogado pedra na cruz, porque... Tava aí, não sei quantos pontos na frente. Gente, perdeu o primeiro lugar, né? Perdeu o título do Campeonato Brasileiro e agora ver aí... Gente, como que as coisas acontecem? Como que é... Como que as coisas acontecem assim, né? Agora ver o Flamengo erguendo a taça de campeão no próprio estádio deles aí. Jogar o pé dando a cruz mesmo. Mas não tô nem aí, não tenho pena não. Apesar deles terem feito a parte deles aí, então eles até conseguiram uma vaguinha na Libertadores. Mas o Corinthians não ajudou, né? Não entregou. O Corinthians não serve pra nada. Ô, pai do céu. Meu rival não serve pra nada. Enfim, é isso. Né? Não tenho mais nada pra falar. Deixo a opinião de vocês aí. E vamos focar na final que a gente tem aí contra o Grêmio, que agora é o que interessa pra gente. Tamo junto, família? É nóis. Vamos buscar esse campeonato aí brasileiro de 2021, né? Bora. É nóis. Mas até mais. E avante, palestra.